Vem comigo, pega essa rapidão, você que está procurando o Jeep Renegade, não quer esperar a isenção fiscal, não sabe se pode, não tem tempo para isso, falar eu quero o Renegade, quero agora, pronto, entrega, oportunidade aqui ó, direto da Jeep Arikanduva, vem comigo, Renegade FWD 1.8 Flex, 139 cavalos, o mesmo, exatamente a mesma versão que você tem destinada ao público PCD. Oportunidade na sua tela, apenas 73.900 reais, exatamente a mesma configuração, este final de semana tem um super plantão aqui, este carro em todas as cores, todas as cores da paleta estão disponíveis na Avenida Arikanduva 4.999, vem para cá, make history e não perde tempo, é só este final de semana, 73.900 em todas as cores da versão FWD 2. Renegade, vem! Vem!